Perda do tampão mucoso. Oi gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e hoje eu quero conversar com você que tá lá no final do terceiro trimestre já e vai perder o tampão mucoso. Tampão mucoso? Nossa, mas essa informação para mim, gente, é mais uma informação para você, para você não sair correndo de casa à toa para ir para o hospital. O que é o tampão mucoso, gente? O tampão mucoso é uma rolha, tá? Que vai se formar na sua cérvix. O útero tá aqui, tá? Aqui tá sua cérvix, que é o que vai dilatar e aqui tá seu canal vaginal, tá? Esse tampão mucoso, ele vai se formar assim que seu corpo identificar que você engravidou. Para que que serve isso? Para não deixar que bactérias, corpos estranhos ou sujeiras entrem para dentro do seu útero e afetem o seu nenê, tá? Do que que eles são feitos? São feitos de eletrônicos e açúcares básicos. Então são substâncias que estão no seu próprio corpo e são seu, devido à quantidade hormonal, eles são formados e tampam ali a cérvix para proteger o seu útero, proteger o seu nenê. Tá bom, Denise, mas como é que eu vou saber e para que eu preciso saber desse tal de tampão mucoso? Porque é uma dica importante. O tampão mucoso, ele vai ser eliminado pelo seu corpo, pelo estímulo que tem um hormônio dizendo lá no corpinho do seu bebê que o pulmão dele está pronto para nascer. Ele vai eliminar aquela substância e aí o seu corpo vai pegar aquela substância, vai baixar a sua carga hormonal e você vai começar a pensar em dilatar. No que você pensou em dilatar, a primeira coisa a ser eliminada é o tampão mucoso, porque ele está ali em cima do buraquinho por onde o nenê vai ter que passar, por onde vai se dilatar para o nenê passar. Então, esse tampão mucoso sai. Com quanto tempo? Ele sai cerca de duas a três semanas antes do trabalho de parto. Duas a três semanas antes do nenê nascer. É justamente naquele período que eu falei para você que você vai ver que a sua barriga também abaixa, que você consegue botar o seu braço em cima. Então, esses dois fatores juntos, a barriga baixar, você vai ver nitidamente que a sua barriga baixou, você consegue até respirar melhor. E a perda do tampão mucoso, vamos falar para você, ó, se você não está com a mala pronta, arruma a mala que daqui a pouco você vai ter que ir para o hospital. Daqui a pouco você vai começar com as contrações e com o trabalho de parto verdadeiro e você vai para o hospital, ok? Tá bom, mas como é que é o aspecto desse tampão mucoso? Por que que ele se diferencia dos corrimentos que eu estou tendo ou que eu posso ter? Ok, esse tampão mucoso, ele parece uma gelatina, tá? Mas não é aquela consistência pastosa que geralmente o corrimento tem, sabe? Ele parece uma gelatina, parece secreção que sai do nariz quando você está gripada. É nojento. Mas de que cor, Denise? Eu não posso te dizer que ele é de uma cor só. Depende de mulher para mulher. Ele pode ser amarelado, pode ser avermelhado, pode ser marrom, pode ser verde, várias cores diferentes. O negócio é o seguinte, você vai sentir na maioria das vezes, mas varia de mulher para mulher, você vai sentir assim, tipo, sabe quando você tem o primeiro sangue da minha menstruação que ela desce assim e você fala, caramba, eu estou sangrando, alguma coisa está descendo aqui. Então você sente aquele plofzinho e desce. Aí quando você vai no banheiro e se limpa, você vê no papel. Você passa o papel e vê aquela sujeira. Às vezes tem umas raias de sangue. Tem a secreção, mesmo que ela seja branca, verde, amarela, cinza, ela tem aquelas raias de sangue. E ela saiu, saiu. Geralmente ela não fica saindo dias e dias. Pode sair de uma vez só ou ele vai sair durante aquele dia um pouquinho e um pouquinho no dia seguinte. Não fica saindo o tempo todo. Aí você fala, ok, e agora eu faço o que? Corro para o hospital? Não, você não vai correr para o hospital. Estou te dizendo justamente isso para você não correr para o hospital. Não precisa se desesperar porque isso é fisiológico. Isso vai acontecer, tá? Dói. Noventa por cento do tempo, não. Noventa por cento das mulheres não relatam dor. Eu, nas minhas três, não senti dor nenhuma. Só foi essa sensação de que, opa, tem água, coisa escorregando por aqui. E aí fui no banheiro, me limpei e estava lá o meu querido tampão mucoso. Duas semanas depois eu estava tendo neném. Tá? Ah, o que mais, Denise, que eu preciso saber sobre tampão mucoso? Ele pode ter cheiro? Pode. Muita gente, muita gente não. Raras pessoas que falam que ele tem um pouquinho de cheiro de água sanitária, mas normalmente ele não tem cheiro nenhum, tá? Ele é só uma gelatina que você vai perder. Você vai lá, você vai estar lá pelas suas trinta e quatro, trinta e cinco semanas quando ele sair, tá? Mas lembrando, depende tudo do amadurecimento do pulmão do seu neném que vai dar pro seu corpo, dizendo que ele está pronto pra nascer e que você pode entrar em trabalho de parto. Então, lembra que eu falei também do amadurecimento da sua placenta? Se ela for uma placenta de grau zero, pode ser que você chegue a 42 semanas. Então, você só vai perder seu tampão mucoso por volta de trinta e nove e quarenta semanas. Tá bom, gente? Eu espero ter sido útil, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa a sua dúvida. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, segue a nossa página, dá um like na nossa página, faça nosso review cinco estrelas. Valeu? E vamos lá! E vamos lá!